Olá pessoal, dando continuidade aqui a nossa playlist sobre como que a gente consegue utilizar esse pacote Multivariate Análises. Em outras aulas, a gente já falou sobre algumas funções, como que a gente instala o pacote, vale a pena vocês assistirem a essas aulas. Nessa aula aqui, nós vamos ensinar como que a gente consegue fazer a manova, a análise de variança multivariada. Então, a partir do momento que a gente já tem o pacote instalado, para a gente utilizar a função Library, e aqui a gente vai colocar o nome do nosso pacote. Vou dar um Ctrl Enter, beleza. Se nós quisermos ver aqui o manual do pacote, é sempre legal a gente olhar o manual, basta colocar em interrogação o nome do pacote, vem aqui em índice, e aqui a gente tem várias funções, a qual nós vamos conversar hoje, e essa função chamada manova. Aqui dentro a gente consegue ver que é muito fácil a gente usar essa função, a gente precisa ter um conjunto de dados, que tem os dados do nosso experimento, e tem que ter aqui um modelo, que é um modelo que diz respeito ao nosso delinhamento estatístico. Dados. Nosso conjunto de dados, ele tem que estar organizado de diferentes formas. Se nós estivermos trabalhando com DIC ou com DBC, que seria o nosso modelo 1 ou 2, obrigatoriamente, nossas duas primeiras colunas devem ter identificação inicialmente de tratamento, a segunda coluna com a identificação dos blocos, e a terceira coluna em diante as nossas variáveis e respostas, que obrigatoriamente devem ser quantitativas. Se nosso modelo for 3, se o nosso experimento for enquadrado latino, nossas três primeiras colunas devem ter, obrigatoriamente, as informações de tratamentos, linhas e colunas das nossas três primeiras colunas. E, da quarta coluna em diante, as nossas variáveis e respostas. Este nosso experimento é em esquema fatorial em DIC ou em DBC, nosso conjunto de dados, eles devem ter, obrigatoriamente, a primeira coluna como sendo fator A, a segunda como fator B, a terceira como sendo repetição ou então bloco, e a quarta coluna em diante como sendo as nossas variáveis e respostas. Então, veja só, nós conseguimos, então, fazer a nossa análise de variança multivariada apenas com esses argumentos, nosso conjunto de dados, indicando qual é o nosso delinhamento estatístico. Nós temos aqui no manual vários exemplos dessas diferentes situações. Então, nós vamos verificar aqui cada uma delas. Nosso primeiro exemplo que a gente vai ver é para o delinhamento inteiramente casualizado. Vou abrir esse arquivo de dados chamado dados.dic. Ele serve para a gente de exemplo de como nossos dados devem estar organizados para o experimento em DIC. Então, a gente tem a primeira coluna com identificação de tratamentos, a segunda coluna com identificação de blocos, e a terceira coluna em diante com as nossas variáveis e respostas quantitativas. Fazendo isso, eu vou colocar aqui, então, o nome do nosso conjunto de dados e vou colocar aqui também o nosso delinhamento. Se é INDIQ, delinhamento é igual a 1, modelo é igual a 1. Vou dar aqui um CTRL ENTER e vai aparecer aqui para baixo a nossa manovra. Então, a gente tem aqui as nossas análises de varianças multivariadas e aqui nós conseguimos ver diferentes testes que são aplicados. Alguns testes são melhores em uma determinada situação, outros são melhores em outras situações. A gente vai ter uma aula só sobre manovra no nosso playlist Curso de Análise Multivariada, onde nós vamos falar sobre toda essa teoria por volta disso. Vocês conseguem ver que algumas metodologias identificou que há diferença significativa entre os nossos tratamentos do ponto de vista multivariados, enquanto outras não. Então, o método de análise que a gente vai utilizar tem grande influência aqui na estimativa das nossas significâncias. Além disso, a gente tem aqui a matriz de variança e covariança residual, que é muito importante para a gente estimar a distância de Mahalanobis. A gente viu essa aplicação aqui em uma das últimas aulas. grau de liberdade do resíduo e temos aqui também informações sobre a média de cada um dos nossos tratamentos, que também podem ser utilizados para a gente obter análise de componentes principais ou então para a gente obter medidas de dissimilaridade. Se o nosso experimento for em DBC, vou dar um CTRL ENTER aqui, eu tenho os dados de um experimento em DBC, o que a gente tem? Primeira coluna são os nossos tratamentos, segunda coluna a identificação dos nossos blocos, terceira coluna em diante, nossas variáveis e respostas quantitativas. Dando aqui o CTRL ENTER, colocando o modelo igual a 2, aqui a gente já está considerando o nosso delinhamento como sendo um DBC e tem aqui as nossas análise de variâncias multivariadas, as nossas manovas. O DQL, o mesmo associínio, temos aqui dados DQL, tratamentos, linhas, colunas. Se nós viermos aqui, vou dar um CTRL ENTER. Temos aqui então nossas análise de variâncias multivariadas. O que é que muda no fatorial INDIC? No fatorial INDIC, nós vamos colocar fator A, fator B, nossas repetições, da quarta em diante, nossas variáveis e respostas. Nosso modelo é igual a 4, nós temos aqui então a nossa manovra. Isso que foi em DBC, a forma de organizar o nosso conjunto de dados é a mesma coisa. Fator A, fator B, repetições, nossas variáveis e respostas. Nosso design correspondente ao esquema fatorial INDBC é o 5. Dão um CTRL ENTER aqui. Beleza. Nós já temos aqui a nossa manovra com variância residual, média. E nós vamos conseguir então dar um passo posterior. Vale muito a pena vocês assistirem as aulas teóricas sobre cada uma dessas metodologias, sobre o que é uma manovra, o que é um dentograma. A gente tem uma playlist aqui chamada Curso de Análise Multivariada, que a gente fala só sobre isso. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, vai acompanhando o trabalho, que sempre, sempre a gente está postando vídeos sobre análise multivariada, estatística experimental e várias outras coisas muito importantes, ok? Então, compartilha o vídeo com o colega de vocês, clica aí no joinha e até a próxima aula. Tchau. Tchau.